O mês de maio começou e junto com ele vem também uma coisa boa. A chuva vai embora, a umidade relativa do ar cai, mas eu vou te falar agora de uma coisa boa desse outono. A floração da barriguda, uma árvore que é símbolo do mês das mães e também da cidade de Rio Verde, na região sudoeste. A repórter Manuela Messias vai mostrar pra gente a beleza dessa árvore que faz tanto sucesso lá no município. Esta é uma típica árvore do Cerrado Goiano. Popularmente conhecida como barriguda, este tipo de paineira tem uma presença e tanto. No mês de maio, então, nem se fala. Em meio às outras árvores da Avenida Pedro Ludovico Teixeira em Rio Verde, ela não passa despercebida. O Cleiton mesmo sempre que pode dá uma paradinha aqui pra contemplar tamanha beleza. Eu passo aqui direto, né? É caminho. Aí eu passo aqui quase todos os dias. Dá uma olhada, vê se já está nos dias certos de ver as flores. Eu vou acompanhando durante o ano. E olha que as flores estão apenas começando a aparecer. A barriguda tem este nome por ser uma árvore que representa o mês das mães. E principalmente por ter esse tronco enorme e com uma dilatação central. A barriguda também é usada frequentemente como referência climatológica pelos produtores rurais. Isso porque a floração desta árvore indica o fim do período chuvoso e o começo da seca. E a partir daí, os produtores já começam a se preparar para o que vem pela frente. Este tipo de árvore vive em média 250 anos e alcança 50 metros de altura. Esta daqui é apenas uma jovem, tem só 50 anos. E dá pra acreditar que uma árvore deste tamanho pode nascer em qualquer lugar. Que libera a semente através do vento. Ela possui uma pluma e dentro da pluma tem a semente. Então ela tem facilidade em propagar a sua espécie. Mas olha, se for plantar ela em casa, se prepare. Porque ela precisa de muito espaço para crescer assim, esbanjando beleza. Tinha que ter mais, né? Pelo menos mais umas 10. Por causa da beleza, né? Aí ficava bonita a cidade. Tchau, tchau.